Olá, boa tarde. Eu estou aqui em nome do museu para fazer um bate-papo com o Leonardo. Eu vou só começar chamando a Marisa, que vai ser a nossa intérprete, e vai acompanhar o tempo todo conosco a conversa com o Leonardo. Então, me dê um minutinho aqui para eu abrir a nossa conversa com ela. Espera só um minutinho. Se vocês conseguem entrar rapidinho, já já a gente chama o Leonardo. Eu sou a Denise Peixoto, educadora aqui do museu. E vou ter aqui essa alegria. Pronto, vamos lá. Vamos começar agora. Sério, né, Marisa? Verdade. De vontade, Marisa. Bem-vinda. Obrigada por vir aqui acompanhar a gente. Eu sou Denise Peixoto. Eu sou uma mulher de 55 anos, cabelos curtos, grisalhos. Eu estou usando um álcool de vários roxos. Estou de vermelho hoje para comemorar a alegria dessa tarde. E a Marisa que está aqui, eu vou aqui, também é uma mulher branca, cabelos pretos. E está com uma blusa preta. Eu não sei se ela quer completar alguma coisa sobre a sua descrição, Marisa. Está ótimo. Então, está bom. Eu vou também agora já chamar o Leonardo. Tem que baixar. Tem que abaixar. De contas, né? É a pessoa que vai nos brindar aqui, compartilhando a sua experiência, né? Vamos lá. Vamos ver se ele também está próximo aqui. Você falou alguma coisa, Marisa? Acho que eu não ouvi direito. Ah, tá bom. Obrigada. Tem bastante gente entrando, o pessoal do Rio. Ah, o Leonardo. Muito bem, Leonardo. Olá, boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Bem-vindo aqui para a nossa conversa. Então, eu quero... Estava aqui dando as boas-vindas a todos, todas e todos, né? Dizendo que vai ser um prazer, tenho certeza, para todos. O Leonardo entrou aí. Ele é um jovem. Tem os cabelos pretos. Depois você fala aí, né? Está com uma camiseta, um tom de verde, é isso? Um tom de verde meio mar, assim. Sou meio ruim para cores. E ele vai falar aqui com a gente agora à tarde, né, Léo? Bom, gente. Vou dar as boas-vindas em nome do museu, Leonardo. Dizer assim, que nós temos aqui uma horinha. Eu sei que tem muito assunto para uma hora, né? E vai ficar com vontade de quero mais. Eu não tenho dúvidas pelas conversas que eu tive com o Leonardo até o momento. E dizer que já está... A porta está aberta, né? Para uma continuidade, seja pelo final dessa live, a gente passa os contatos. E a gente começa aí, você dando o seu primeiro recado. Depois vou fazer uma provocação, Leonardo. Vamos ver. Então, gente, boa tarde a todos, todas e todes. Queria agradecer o convite da Denise, do Museu do Ipiranga. É uma honra poder bater esse papo com vocês aqui rápido. Como a Denise já disse, né? Muito assunto para uma hora, mas esse pode ser o primeiro de muitos encontros aí, dependendo do interesse, da vontade e da disponibilidade de cada um. Bom, eu tenho aí algumas questões e espero que também a gente consiga se comunicar tanto com aquelas e aqueles que estão já nos debates de acessibilidade, inclusão em museus, quanto também de pessoas que estão chegando agora no debate, que estão tentando entender o que significa isso, por que esse título, por que o Museu do Ipiranga teve essa ideia de me chamar, quem sou eu? Eu sou o Leonardo Oliveira, trabalhei quatro anos no Museu Histórico Nacional, aqui no Rio, como educador consultor, em acessibilidade. Hoje faço parte do grupo de bolsistas do Museu da Vida, da Fiocruz. Estou começando um projeto muito legal lá com o pessoal do Museu da Vida. Nesse tempo de caminhada, a gente vai conhecendo outras pessoas de outras instituições, de dentro e fora do Rio, e estabelece essas parcerias, inclusive essa aí que está permitindo esse encontro de hoje. Mas você disse que tinha aí uma provocação, Denise? Então, eu vou primeiro fazer um esclarecimento. Eu estava aqui olhando os comentários subindo e talvez atrapalhe um pouquinho a nossa intérprete, atrapalhe se tiver alguém fazendo uso da língua, vendo a interpretação. Então, eu vou fechar aqui os comentários, mas a gente combina assim, as pessoas podem mandar as perguntas, pelo outro caminho aqui que tem de perguntinhas, de tempos em tempos eu vou dando uma olhadinha para tentar, para a gente poder responder, para deixar um pouquinho mais dinâmico. Então, eu estou desativando, não quero ser antipática, só para não subir muito em cima da Marisa, tá bom? Mas, por favor, vamos fazer o uso da possibilidade das perguntas aqui na lateral, tá? A provocação, Leonardo, eu queria que você comentasse um pouquinho, começasse, você que propôs o título dessa conversa, dessa live, e aí você escolheu dizer que a gente está aí entre um desafio, ou necessidade, ou uma coisa, ou outra. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você pensou, né? A gente se deu essa possibilidade de você batizar a sua live aqui conosco, esse interesse do museu, nesse grande processo que nós estamos de reformulação das exposições para 2022, toda essa programação que envolve a montagem da exposição e que o educativo está inserido dentro, desde o início, é um projeto que tem o apoio, a parceria da Fundação Banco do Brasil, que está possibilitando que a gente faça uma série de ações, inclusive ações que correm em paralelo àquilo que é a discussão da exposição em si. E aí a gente chamou você, você mesmo tocou esse assunto, como um educador de um museu de história também, foi um educador de um museu de história no Rio até agora, um museu histórico nacional, um abraço lá para os nossos queridos, que estão lá na linha de frente. E, ao mesmo tempo, vive a questão da cegueira, né, Leonardo? Então, acho que tem esses dois lugares ali, pelo menos dois, temos tantos, né? Mas eu queria perguntar, o que você estava pensando quando você propôs esse nome? Por que você propôs desse jeito, né? O que você nos disse? Então, eu propus esse título com o objetivo de tentar causar, entre aspas, uma confusão na cabeça das pessoas. porque, na verdade, se trata dos dois, né? É um desafio e é uma necessidade. Mas, na minha cabeça, quando eu penso em desafio, eu penso em algo assim, eu tenho que analisar, é um desafio. Por onde eu começo? Quando eu penso numa necessidade, eu penso assim, bom, eu vou começar. Então, foi uma questão de provocar a questão da urgência, né? A urgência de se trazerem pessoas com deficiência para estarem dentro dos processos dos museus, de pensar exposições, de pensar ações, de pensar museus, inclusive, museus que venham a surgir e que se pretendam acessíveis, eles têm que ser pensados lá no projeto em conjunto com pessoas com deficiência. E aí, cabe uma questão importante, porque, assim, ser pessoa com deficiência não é suficiente para que alguém seja, se torne consultor, consultora em acessibilidade na área que se sente mais confortável ou até, com um aprofundamento maior, fazer uma consultoria em acessibilidade de um modo geral. É preciso que haja estudo, é preciso que haja formação, e aí, quando eu digo formação, não necessariamente eu estou dizendo uma formação de uma graduação específica, de um curso específico, mas é preciso que haja uma bagagem cultural, uma bagagem de leitura, porque não é uma questão de opinião. Eu vou aqui trazer a minha experiência, porque foi uma coisa que nós combinamos que eu traria. Mas a consultoria não se baseia única e exclusivamente na experiência do consultor. Ela também passa pela experiência, pela vivência, mas ela passa por leituras, por pesquisas, por pessoas que antes e ainda hoje fizeram e fazem pesquisas sobre esse assunto. Então, quando eu pensei o título, eu pensei já sabendo que se trata dos dois, é um desafio e uma necessidade, sabendo que, no meu entendimento, ali no momento, para esse fim, o desafio é algo que está um pouco mais distante da necessidade. A necessidade você já sabe qual é. Então, você vai de encontro a ela e resolve. E, enquanto você resolve, podem surgir desafios. Você está suprindo uma necessidade e, às vezes, ali na situação, você se depara com questões para as quais você não estava esperando, você não estava preparado. Então, isso é do jogo. Isso pode acontecer. Mas eu vejo a necessidade como algo mais urgente. Então, por isso, eu coloquei essa questão como algo a ser feito, debatido e feito com mais urgência. Leonardo, vou aqui, aquela dinâmica de estarmos ao vivo. Está escurecendo onde você está e a gente vai ficar sem te ver direitinho. Tem uma luz perto para acender? Eu acho que tem uma luz aqui. Vamos lá. Ah, agora sim. Melhorou? A gente queria... Muito, muito obrigada. Desculpa, assim, o tema um pé, mas era importante para as pessoas poderem enxergar você direito e ver a sua fisionomia e tudo mais. Então, acho importante esse esclarecimento dessa dupla entrada. A gente não está colocando algo que se opõe, uma coisa ou outra, mas colocando que dentro da sua experiência elas aparecem cada uma com a sua dimensão e precisam ser enfrentadas. A gente tem que superar algumas questões e uma delas, que você bem colocou, que é trazer para o início da discussão pessoas com deficiência. E aí eu queria um pouco caminhar para você contar para a gente nessa tua experiência em relação a esses espaços. Então, como é que você vê essa participação? Como é que você vê a atuação das instituições museológicas em relação à acessibilidade? Qual é a tua análise? Qual é a tua percepção de como nós estamos? Um pouco como nós estamos. Então, eu vejo assim, a gente está caminhando, a gente está caminhando mais rápido e melhor do que, sei lá, há cinco, dez anos atrás. Porém, é aquilo, a gente caminha e descobre que precisa caminhar muito mais. E aí, nesse momento, quer dizer, a gente caminha, a gente tem pesquisas, a gente tem espaços que se dizem abertos a receber essas pessoas como visitantes e até como consultores e consultoras de algo que já foi feito ou de algo que está sendo feito. Mas, quando eu coloco essa questão da necessidade e do desafio e coloco como que a necessidade é algo mais urgente, eu digo que as pessoas com deficiência precisam estar mais dentro desse processo. E aí, ninguém se coloca publicamente e claramente contra. Nenhuma instituição diz assim, nós não queremos pessoas com deficiência trabalhando aqui. O que as instituições dizem, muitas vezes, é assim, nós não estamos ainda preparados. Ou, nós queremos, nós sabemos da importância, mas ainda não é o momento. Quer dizer, gentilmente, elas estão adiando esse processo. Elas estão, é claro, quando você trabalha em uma instituição, por exemplo, um museu histórico, um museu grande, que pertence ao Ibram, e que tem uma estrutura toda para fazê-lo funcionar, e que não depende único, exclusivamente, da vontade de um gestor, não depende da vontade de um grupo, de um coletivo, depende de muitas vontades, você compreende algumas questões que, quando você não está em instituição pública, por exemplo, que é o caso de muitos dos nossos museus, não é simples, assim, eu quero e vou contratar amanhã. Não é simples, a gente sabe que não é. Mas, a pressão, ela faz isso andar mais rápido, quer dizer, essa pressão, ela acontece por parte, geralmente, essas coisas partem dos educativos, né, núcleos de educação, ou equipes educativas desses espaços, elas partem da própria sociedade, de uma forma geral, elas partem das pessoas com deficiência. Uma coisa que ajuda, que eu acho que é um grãozinho ali, mas eu acho que é assim que a gente constrói, nós fizemos no Museu Histórico uma atividade que até virou um artigo, né, que nós escrevemos a Valéria Vidala, que era responsável pelo Programa de Acessibilidade do Museu à época, junto comigo, nós escrevemos esse artigo que foi publicado no livro, é o livro, né, Acessibilidade em Museus e Centros de Ciências, organizado lá pela Jéssica Norberto Rocha. Esse artigo, ele fala dessa ação que nada mais foi do que, assim, de maneira prática e objetiva, nós pegamos duas bases simples, colocamos ali na entrada, no caso do Museu Histórico, ali onde foi colocada a ação, ela é entrada e saída, porque é o saguão do segundo andar, que tem a entrada das exposições do segundo andar e também as pessoas que saem dessas exposições passam por esse local. Então, propositalmente, a gente escolheu esse local. E eram bases simples com seis objetos de difícil identificação visual, a gente precisou e contou muito gentilmente com o pessoal da reserva técnica que nos ajudou a escolher os objetos obedecendo vários e vários critérios lá de segurança, tanto do visitante quanto também do objeto. E colocamos ali com legendas em braile e uma TV com a explicação em libras. Mas não colocamos legendas convencionais que a gente chama de tinta, aquela legenda que você vê nas exposições e nas ações para você entender do que se trata ou para te ajudar a pensar melhor sobre o que está exposto ali. E aí as pessoas passavam e viam aqueles objetos que elas não entendiam do que se tratava e queriam entender. Então, se a pessoa não sabia braile ou não sabia libras, ela não entenderia o que estava acontecendo ali. E aí ela tinha que conversar com a gente. Era isso que a gente queria. Porque, através dessa mediação, dessa conversa, a gente provocava. Quer dizer, uma pessoa cega ou surda que vai a um museu, a maioria dos museus brasileiros, por exemplo, não só, mas também, ela passa por essa experiência. Quer dizer, ela está num espaço cheio de coisas e ela não entende muito do propósito daquilo. Não tem uma... Não tem um canal de comunicação com ela. E aí a gente provocava essa reflexão. Quer dizer, ali a gente gastou, assim, uma preocupação que as pessoas têm muito, vamos fazer ação acessível, vamos fazer acessibilidade no museu, mas vai custar quanto isso? E aí, no nosso exemplo, não sei, talvez tenha custado aí uns 500 reais, porque nós imprimimos alguns formulários em braile, né? Nós utilizamos, precisamos comprar as folhas para imprimir isso tudo e aí foi uma parceria com a subsecretaria da pessoa com deficiência aqui do Rio de Janeiro e aí a parceria com a reserva técnica do Museu Histórico, a parceria dos educadores e educadoras do Núcleo de Educação, na época se chamava de visão educativa, e fizemos a ação. Ela provocava tanto quem estava fora quanto quem estava dentro. Os próprios servidores e funcionários e colaboradores do museu passavam e também viviam um pouco dessa experiência. Então, assim, tem coisa que dá para fazer e aí cada instituição está em um momento, quer dizer, tem gente que já está lá na frente, que já tem exposições inteiras acessíveis e tem gente que vai começar ano que vem, tem gente que começou cinco anos atrás e aí começou de um jeito e aí achou que ia continuar desse jeito e a coisa muitas vezes não acontece da forma que a gente planejou, que a gente escreveu, que a gente quis. a pessoa que cuidava disso saiu, a outra pessoa mudou de setor, enfim, mudou a gestão, mudou a política, enfim, muita coisa acontece, mas, assim, é necessário, é possível e é urgente. Quer dizer, dá para fazer. Agora, não é fácil, por isso que a gente coloca desafio ou necessidade, não ignorando que é um desafio, sabendo que é, mas é um desafio para ontem, é um desafio que a gente já esperou muito e aí dependendo da região do país em que se está, isso está em momentos diferentes, isso está, depende e aí as coisas vão caminhar de formas diferentes, a dinâmica para atrair esse público também é outra questão que a gente ouve, que eu já ouvi, muitos de vocês já devem ter ouvido, ah, mas eles não vêm. Eu já ouvi, inclusive, isso de educador, educador de museu que trabalha com acessibilidade cultural e disse para mim, a gente pensa ações para pessoas com deficiência visual e elas não vão. E aí é a grande questão, por que não vão? Muitas respostas possíveis, né, houve divulgação como, onde, quando e outra, há quanto tempo você desenvolve atividades pensadas para incluir pessoas com deficiência visual? Você começou isso há dez anos e até hoje elas não vão? Ou você começou ano passado e aí, como você começou ano passado, você espera que elas apareçam logo, porque você começou. Então, são muitas respostas possíveis, a questão não é simples, mas é urgente, né, como muitas e muitas outras questões da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa sociedade, que não são simples, mas são urgentes e a gente precisa trabalhar para isso. você estava aqui pensando, ouvindo o que você está dizendo sobre essa relação, inclusive, das pessoas com deficiência, dos usos desses espaços, né, você está trazendo essa questão da deficiência para mim, pelo menos, num aspecto mais amplo, dessa aproximação com os espaços culturais, porque a gente tem uma legislação, né, e a gente tem aí essa realidade de muita diferença entre os espaços e, às vezes, a informação não chega e aí eu queria que você comentasse um pouquinho, né, Leonardo, sobre essa questão de, do espaço ocupado pelas pessoas com deficiência e de como elas ainda são vistas, né, a gente ainda tem uma visão muito, às vezes, complicada em relação à pessoa com deficiência, né, ao seu potencial, ao seu, às vezes, a gente ainda tem um modelo que talvez possa, não, ainda não foi totalmente incorporado, vamos dizer assim, né, na nossa, na nossa maneira de ver a pessoa com deficiência, né, a gente ainda tem uma visão bastante capacitista, né, e talvez isso impacte na relação, né, com, dessa pessoa como visitante do museu, né. Impacta em várias relações que envolvam a pessoa com deficiência e pessoas sem deficiência, porque você puxou um gancho legal, que é, é, é aquilo, né, em pouco tempo a gente não pode se aprofundar muito, mas assim, a grosso modo, falando sobre o modelo médico, o modelo biomédico e o modelo social da deficiência, que são os contrapontos mais extremos, né, de acordo com o modelo médico biomédico da deficiência, a deficiência é algo que precisa ser solucionado, né, você é cego, o que que você precisa? De um trabalho? De oportunidades? De estudo? De uma relação equitativa com a sociedade? Não, você precisa enxergar. então, o seu problema é que você não enxergue. Esse é o modelo biomédico, a grosso modo, explicando rápido, é isso. O modelo social vai dizer o seguinte, bom, você é uma pessoa cega, e isso não é culpa sua, isso não é um problema, e se é um problema, ele não é seu, ele é de uma sociedade que não consegue conviver com a diferença, que não consegue ver você enquanto cidadão ou cidadã com deficiência, não consegue ver suas potencialidades, só vê a sua deficiência. Então, essa sociedade é que tem um problema. Se existe um problema, é esse, é o problema da percepção, é o problema, talvez até, em certa maneira, da informação ou da falta dela, e aí você vê a pessoa com deficiência como um problema, você vê a pessoa com deficiência como alguém que precisa deixar de ter a deficiência, deixar de ser uma pessoa com deficiência, e isso impacta toda a estrutura, isso impacta todo o resto. Quer dizer, a minha instituição não está preparada para receber pessoas com deficiência, porque nós não temos rampa, nós não temos braille em lugar nenhum, nós não temos intérprete de libras, então nós não estamos preparados. Ok, o que nós vamos fazer então? Vamos esperar mais o quê? Porque essas pessoas, de acordo com o modelo social, que é esse contraponto ao modelo médico, elas não são o problema, o problema somos nós. Nós é que nós estamos prontos. E aí, qualquer pessoa que tenha uma diversidade, uma diferença em relação ao senso comum, ao que o senso comum entende como normal, entre muitas aspas, normal, ela sofre por ser diferente. E aí, você ouve várias e várias desculpas, várias e várias questões que dificultam esse processo, que são barreiras para esse processo da inclusão de pessoas com deficiência nesses espaços. A ideia de que o problema é a deficiência, de que o problema é a pessoa. Se você conseguir desestruturar essa ideia, o processo anda mais rápido, porque você identifica que a sua instituição ou você precisa se adequar quando antes você achava que a pessoa com deficiência é que precisa se adequar ao que você propõe, ao que você tem, ao que você sabe, ao que você quer, ao que você permite. Então, nesse sentido, a gente vê muitas e muitas barreiras que dificultam esse processo. E, assim, só explicando, a gente hoje entende que o modelo que talvez seja mais completo talvez seja o modelo biopsicossocial, que ele entende que a deficiência compromete a interação do indivíduo levando em consideração questões psicológicas, questões sociais, questões de várias e várias ordens que não necessariamente há deficiência. E aí é que a história começa a ficar interessante. Porque se uma pessoa com deficiência não é um problema, não é, a deficiência dela não é o problema, você vê potencialidades nela, então, por que não fazer parte? Por que essas pessoas não estão ainda fazendo parte desse processo? Aí é a questão que cada instituição, que cada pessoa, porque isso passa pelas relações que não estão em instituições museais, museológicas e nenhum tipo de instituição, isso passa pelas relações entre pessoas. Como você vê uma pessoa com deficiência? Você trabalharia, você teria uma sociedade, você teria uma empresa com uma pessoa com deficiência, você casaria com uma pessoa com deficiência? Por que sim ou por que não? Aí, você começa a mexer com as estruturas que vão chegar nas instituições e aí o processo continuou, porque legislação já tem, conhecimento sobre isso já tem, pesquisa tem e tem muito ainda a ser feito, mas muita gente já fez muita coisa nesse sentido. O que falta, talvez, seja, o que falta mesmo é a ação, é fazer a coisa acontecer. Bom, tem aqui, a Viviane Sarrafo escreveu, a Jéssica escreveu, a Regina Coen escreveu e o Romeu Sasaki escreveu, um monte de gente escreveu, pesquisou e fez. Então, vamos pegar esse conhecimento todo e vamos trabalhar para ele fazer com que essas pessoas cheguem e que esse processo ande e realmente a gente viva uma sociedade mais inclusiva. Bom, é como a gente falou, a gente deu esse spoiler no começo que tinha muito assunto, muito assunto interessante e não ia dar para uma live só, e você já abriu a possibilidade de a gente voltar num outro momento. Então, a gente está aqui com meia hora de tempo e eu estou aqui pensando, estava aqui, acho que o pessoal ficou meio intimidado quando eu fechei os comentários e não me daram perguntinhas aqui para o lado, para o nós. Eu estou olhando o tempo todo, tem uma pergunta sobre o certificado, tem uma pessoa cumprimentando e tudo mais, então eu peço se alguém deixou algum comentário lá e que não passou aqui para as perguntinhas, passe que a gente vai trazendo aqui para o diálogo, para ficar uma coisa mais dialogada com quem está acompanhando a sua fala aqui. Então, enquanto a pergunta, outras perguntas não surgem, Leonardo, eu queria que a gente voltasse um pouco, você falou do próprio trabalho da Jéssica, em relação a esses espaços culturais e museus, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, tanto como educador, você deu esse exemplo dessa ação que vocês provocaram ali no público, essa percepção desse lugar, de chegar e não ter o patamar da comunicação estabelecido, que é o que em geral se enfrenta, um surdo quando chega e não tem um intérprete ou de cego quando não tem recursos para que ele também se aproxime dessas exposições, então eu queria que você falasse um pouco dessas experiências, daquilo que você tem visto mesmo em termos de museu e tudo mais, o que você acha? Eu sei que não tem receita de bolo, você também já sinalizou um pouco isso, não tem um único jeito de fazer, mas queria que você comentasse um pouco o que esses espaços têm que favorecer para além do fato de que se a gente tem na equipe uma pessoa com deficiência, essas questões já estão ali na mesa de partida, como você bem sinalizou, nesses espaços o que você acha que a gente tem que estar atento para além daquilo que para mim é um pouco óbvio, libras, audiodescrição, texto, tinta e braille, eu começo a colocar um pouco na conta de nós não temos mais que aquilo que você falou, já tem, a gente já tem que fazer, mas nessa experiência de relação museu de história, por exemplo, totalmente, é cheio do não toque, e aí quando a gente vai tocar, o que a gente tem que estar atento? Eu acho que queria caminhar um pouco para a sua percepção disso. Então, é interessante porque assim, foi até legal você falar do caso do museu de história, porque tem uma outra questão importante, que cada instituição de acordo com a tipologia vai ter, pode ter, né, mais ou menos possibilidades táteis ou de interação, né, por exemplo, museus de ciências normalmente tem mais possibilidade de interação e permite uma visita mais, uma coisa mais próxima, né, que não é aquela coisa da obra que tá ali e você fica contemplando ou de um objeto que tá ali na vitrine e você vê, você tira foto, você ouve ali a mediação sobre aqueles objetos, sobre aquele espaço. A gente já sabe, né, da audiodescrição, da necessidade de libras, da necessidade de linguagem simples, da necessidade das alturas de vitrines e de objetos que permitam a visualização por pessoas em cadeiras de roda, por crianças, enfim, e a questão da mobilidade dentro dos espaços que permitam que o maior número possível, dentro da maior diversidade possível, consiga circular e fruir dentro desse espaço. mas, para além disso, tem a questão, uma coisa que é muito explorada, essa questão tátil, que é uma das possibilidades de se permitir um pertencimento, de se permitir que essas pessoas, nós, possamos nos sentir parte daquele processo enquanto estamos ali. essas reproduções que as pessoas encomendam, fazem, compram e colocam, elas, é um mundo, porque depende de muita coisa para que fique funcional. Por exemplo, no Museu Histórico, quando eu cheguei, muitas das reproduções que estão lá já estavam ou já tinham sido encomendadas, aí tem processo todo para que isso aconteça, isso não é uma coisa simples, muitas vezes não é uma coisa barata. Então, quando a gente chega e aquilo já está ali, não cabe a gente dizer isso não funciona, cabe a gente fazer funcionar, cabe a gente tirar o melhor proveito daquilo que já está ali. Então, não existe um jeito certo. Qual é a reprodução, quem é que faz o melhor material, a melhor possibilidade tátil, da melhor forma? Não sei, não sei se existe isso. Existe dependendo do objetivo, dependendo do contexto que aquilo está inserido, dependendo, por exemplo, se você vai ter audiodescrição também daquele objeto ou não, ou se você vai permitir um toque orientado, aquele toque que a pessoa faz o primeiro contato com o objeto e depois ela é orientada, a pessoa vai tocando e alguém vai explicando, dependendo de como tenha sido feita essa reprodução, explicando no que consiste aquele objeto. Alguns objetos têm muitos detalhes, e aí você vai fazer uma reprodução de repente de uma tela grande, como é que você reproduz uma tela de 4 por 8 metros, 8 por 4, é uma coisa absurdamente grande, como é que você reproduz isso de forma a permitir o contato autônomo da pessoa cega, por exemplo. Não tem uma receita, você vai fazer e você vai fazer isso, claro, em contato com as pessoas do espaço, com pessoas com deficiência que vão dar o aval daquilo, e mesmo entre pessoas com deficiência você vai ter pessoas que vão dizer poxa, isso é maravilhoso, eu tive uma experiência espetacular com esse objeto, e outras vão dizer eu não entendi nada. e tudo bem, porque quem não entendeu nada, por que não entendeu nada? E como a gente faz para essa pessoa entender? E qual é o interesse dela em entender aquele objeto específico, sendo que dentro daquele espaço tem muitos e muitos outros? Então, não é uma coisa simples de responder, mas existe essa possibilidade e para além disso, existem possibilidades multissensoriais, que aí mais uma vez, aí começa a ficar interessante, porque a ideia de que a acessibilidade, os recursos de acessibilidade beneficiam só pessoas com deficiência também está equivocada, quer dizer, a pessoa que pensa em números ela pode pensar assim, então eu vou investir aqui um milhão e meio de reais para montar um espaço acessível vamos supor que eu tenha um número de visitantes em média de 13 mil deixa eu ter um número qualquer, 13 mil pessoas por mês eu recebo desses 13 mil cinco pessoas cegas, então eu vou fazer um investimento desse para cinco pessoas? Não, não, porque a experiência do TOC ela tem uma potência mesmo para quem está vendo e aí eu vou recorrer a um exemplo de uma situação vivida lá no museu nós enquanto antes, bem antes da pandemia a gente tinha uma turma de museologia da UniRio que visitava esse espaço das nossas exposições e a professora que levava essa turma ela fazia uma proposta lá que ela achava interessante que era fazer com que os alunos vivenciassem a situação de estarem ali impossibilitados de enxergar ou de andar ou de ouvir tem, eu sei uma questão polêmica sobre isso e é aquilo uma hora é muito pouco tempo mas pulando essa questão polêmica o fato é que ela levava as turmas lá né e aí num momento que a gente chegou em uma peça um objeto que era possível né o toque a pessoas com deficiência visual era um tronco né um tronco utilizado pra pra punir pessoas escravizadas lá nesse tempo da escravidão é é antes de de ter a abolição e tal aí tem uma questão aí que eu também não quero entrar porque é muito pouco tempo mas o fato é que se podia tocar no tronco e nós tínhamos na turma uma aluna que estava vendada e foi permitido a ela tocar na peça original só esse detalhe aí a peça é original não era uma reprodução era um tronco enorme e onde as pessoas eram presas né os braços as pernas a cabeça eram presas ali e ela pôde tocar naquele tronco ela já viu aquele tronco várias vezes em outras visitas que ela fez mas quando ela tocou a experiência foi diferente pra ela porque ela era negra então é como se tivesse vindo isso aí foram palavras dela na mente dela o que acontecia com aquela peça que ela era uma peça real pessoas foram colocadas ali então o impacto disso pra ela das muitas possibilidades que se tinha foi um impacto muito maior do que o impacto somente visual por isso essa potência da visita multissensorial ou da visita onde você permita o toque e a gente sabe que quando não se permite o toque muitas questões realmente pertinentes e importantes são levadas em conta e a gente não pode ignorar essas questões mas também a gente pode pensar em caminhos e possibilidades que permitam maior interação do que a visual mais do que você olhar um museu do que você tirar foto e postar existem possibilidades que podem impactar e mesmo que você não visite a exposição inteira mesmo que você não visite uma sala inteira uma experiência em um núcleo pode fazer muita diferença dependendo do momento dependendo de quem você seja dependendo da possibilidade experiencial que você tenha naquele momento você queria falar não estava aqui pensando a cabeça vai fervilhando aqui chegou uma pergunta aqui estou olhando aqui é duro ser a chata do tempo infelizmente mas assim é uma pergunta da Camila Alves bem-vinda eita meu Deus a Camila Alves a pergunta dela se desdobra a Camila depois se eu não corresponder aqui você me corrija de novo e eu passo de novo recoloco a pergunta para ele mas ela pede para você comentar quando você falou do modelo chico social das questões ela pede para você falar um pouco disso em relação à própria formação do educador ela traz essa questão de que ela vê que somente a formação acadêmica não dá conta de sensibilizar e provocar reflexões e que contemple a todos e ela inclusive exemplifica e eu termino o comentário dela com a questão da surdença por exemplo que não é homogênea e que a gente precisa de diferentes estratégias então ela pediu para você comentar um pouco disso em relação à nossa formação estou falando da minha também como educadora eu acho que é importante a gente pensar que formação é essa que a gente precisa garantir também para quem vai participar desse processo de mediação então obrigado Camila pela pergunta e pela presença isso aí a formação eu falo com certo desconforto mas ao mesmo tempo hoje já me sentindo um pouco mais à vontade porque eu não faço parte desse mundo acadêmico desse mundo de experiências acadêmicas a minha experiência acadêmica ela é dessas leituras ela é dos eventos das pessoas que eu conheço que conheci e que ainda vou conhecer que já me ensinaram inclusive a Camila Alves se é essa mesmo que eu estou pensando que é através dos trabalhos dela que também contribuíram muito para a minha formação que a formação acadêmica ela tem um risco da bolha o risco da comunicação dentro da bolha e essa comunicação ela chega num nível que ela comunica muito pouca gente se os museus e os centros culturais se pretendem acessíveis de fato e aí a gente está fazendo um recorte aqui para falar de acessibilidade para pessoas com deficiência mas acessibilidade é um mundo é um universo é acessível para quem quanto que é acessível a comunicação ela também ela pode não ser acessível a linguagem pode não ser acessível e essa linguagem falada essa linguagem escrita essa linguagem exposta dependendo de como você expõe aquilo que você quer naquele espaço eu acho que a formação acadêmica tem que caminhar com o diálogo com a permissão do outro dizer algo né a escuta a escuta ativa mas a escuta que que permite assim poxa eu tenho algo a contribuir mas eu também tenho muita coisa para receber eu também tenho muita coisa para aprender com quem não vivenciou o que eu pesquisei ou com quem vivenciou o que eu pesquisei mas de uma forma mais intensa do que o que eu consegui passar ou do que eu consigo passar então acho que nesse sentido não sei se eu correspondi aí o que a Camila pretendia mas nesse sentido eu acho que essa formação de educadores educadoras e mediadores enfim cada instituição dá um nome aí ela ela precisa caminhar também nesse sentido nesse pouco tempo que eu tenho aí desses anos visitando outras instituições eu também percebo que muitas vezes os educadores eles têm ali na cabeça um script quase que um script que ele precisa dizer ele precisa contar aquela história e alguns tem dificuldade em se readaptar quando o visitante tem algo a falar sobre aquela história tem algo a contribuir sobre o que ele está dizendo que sabe mais então nesse sentido eu acho que a formação também é a formação da escuta nesse sentido quer dizer eu tenho assim eu sei o que eu quero dizer nesse espaço que eu trabalho eu tenho um recado a dar agora eu também tenho a ouvir se você está trazendo algo mesmo que não esteja dentro daquilo que eu pretendo comunicar ou naquilo que o espaço pretende comunicar eu posso ouvir eu estou aqui para ouvir também então acho que nesse sentido é necessário mais essa escuta essa escuta de quem vem para te ouvir aí quando ele não só te ouve você também precisa ouvir eu acho que nesse sentido também trabalho um pouco da questão da formação e do exercício isso é um exercício que todos nós precisamos exercitar numa época em que todo mundo tem algo a dizer sobre tudo a gente ouvir também é fundamental o pessoal se animou aqui tem duas perguntinhas na verdade tem três mas eu vou juntar duas numa só que eu acho que elas vão casar direitinho só para fazer justiça aqui com o nome se eu falar errado o Anderson está aqui perguntando e junto tem eco aqui com o Rony também que pergunta um pouco a mesma vai um pouco na mesma direção as três perguntas então perguntando sobre esse desafio de atrair o Edmilson Sacramento pergunta sobre o desafio de atrair com deficiência e o Anderson está falando sobre as tecnologias sobre o uso de tecnologias no espaço de museu como forma de tornar mais acessível então assim eu coloquei na mesma chave porque daí você desenvolve da maneira como você achar melhor mas a gente a tecnologia no que ela favorece ou não se é também mais um desafio e nessas estratégias essa forma de atrair de tornar o museu um espaço em que a pessoa com deficiência também tenha vontade que coloque no seu no seu hall de possibilidades de lazer de cultura de educação o museu como é que a gente faria o que você acha que a gente pode fazer para melhorar isso então a tecnologia no caso das pessoas com deficiência visual é onde eu me sinto mais à vontade de falar ela é uma grande parceira para a vida quer dizer hoje os celulares os leitores de tela que estão presentes nos celulares nos tablets nos computadores até nas smart tvs e em outros recursos de tecnologia elas elas são uma grande parceira para a vida então elas também são parceiras podem ser parceiras nesse sentido de tornar acessível o espaço e a ideia que o museu quer comunicar nesse sentido a tecnologia é parceira agora a gente não pode entrar e aí é uma percepção que eu tenho entrar numa coisa do museu começar a atrair pela tecnologia que ele traz ele pode também a tecnologia pode ser um caminho mas ela tem a gente tem que usar um parcimônia para que ela ela não seja o principal atrativo dependendo do tipo de tecnologia que você apresente agora ela é um caminho maravilhoso e sobre a questão de atrair os públicos isso é também difícil porque dependendo do assunto da temática da tipologia do museu a gente levando em consideração muitas das pessoas com deficiência visual principalmente ou das pessoas com deficiência em geral não vão a esses espaços porque ainda a gente precisa aquilo que a gente estava falando no começo caminhar oferecendo possibilidades sabendo que entre pessoas com deficiência existem interesses diversos então o cego se interessa por história ok mas o outro gosta mais de ciências o outro gosta mais de artes e dependendo do assunto dependendo por exemplo alguns museus que apresentam exposições temporárias as exposições temporárias são um leque enorme de possibilidades de você atrair públicos diversos inclusive públicos de pessoas com deficiência desde que você tenha um acolhimento a questão da acessibilidade atitudinal que eu acabei nem falando porque com certeza eu deixei de falar muita coisa aqui mas que é fundamental para que esse processo todo caminhe porque não adianta você investir um milhão e meio cinco milhões você investir em mapas e reproduções e tudo e acessibilidade atitudinal você não ter um acolhimento você não ter você não se sentir à vontade porque as pessoas não se sentem à vontade com você então as pessoas percebem as pessoas com deficiência percebem nós percebemos quando as pessoas não estão confortáveis com a nossa presença e isso faz com que a gente não queira voltar em qualquer lugar que seja pode ser na sua casa eu vou visitar a sua casa eu sei que você está cheio de cheio de dedos para falar comigo para não utilizar essa palavra ou aquela com medo de eu derrubar alguma coisa eu não vou me sentir à vontade não vou ficar com raiva de você mas não volto aí a menos que eu perceba uma grande mudança é um exercício atrair os públicos com deficiência mas é possível e as melhores pessoas para ajudar nesse processo são as próprias pessoas com deficiência o ciclo se fecha com essa fala a gente vai voltar para o mesmo lugar essa premissa é essa a premissa inclusive que está posta ali no título dessa conversa dessa participação de intensificar de favorecer essa aproximação profissional inclusive profissional e com grupos de diálogo e a gente está aqui caminhando infelizmente para o tempo o senhor do tempo aqui são quase seis horas e eu queria pedir para você deixar assim de tantas coisas que eu imagino que você tem aí fervilhando para compartilhar queria um pouco que você dissesse nós estamos aqui como museu pensando nessa maneira de abrir em 2022 um museu realmente mais acessível garantindo o acesso pensando na diversidade a partir da diversidade e não pensando não compatimentando as pessoas e aí eu queria que você dissesse já que a gente falou em desafio e necessidade ou oportunidade talvez também uma outra palavra que a gente tem aí a nossa frente uma possibilidade que você acha que a gente tem que estar atento o que o museu do Ipiranga precisa estar atento nessa busca de ser realmente um espaço acessível para além de já deu o recado aqui para nós a gente tem que pensar que essas pessoas com deficiência tem que fazer parte da equipe mas para além disso o que essas exposições precisam garantir no seu ponto de vista da sua experiência até como usuário tanto como educador mas também como usuário você está falando em atrair as pessoas o que você diria para a gente? Então não perder de vista essas conversas trazer pessoas a gente teve aí a participação da Camila do Edmilson que são pessoas que também estão atuantes nesse processo que podem e poderiam estar fazendo parte também desse processo e outras pessoas aí de São Paulo também com certeza que estão aí que podem fazer parte não perder de vista isso não negligenciar isso não deixar isso para depois para que o espaço realmente seja acessível é entender que podem acontecer mesmo com todo esse cuidado mesmo com toda essa escuta podem acontecer equívocos podem acontecer entraves mas saber que a gente está caminhando acho que é o mais importante é caminhar não desistir entender o momento de cada instituição em que momento vocês estão em que momento a outra instituição está não estabelecer comparações porque muitas vezes elas são muito injustas muito cruéis inclusive e entender que isso é do jogo isso é do processo cada instituição está num momento diferente e cada um caminhar no seu momento entender que não dá para abraçar o mundo não dá para você contemplar se você até ontem não contemplava nenhuma diversidade de pessoas com deficiência não vai ser agora que você vai abraçar o mundo começa por uma identifica ali um grupo eu quero começar com os surdos você vai caminhar você vai atender outros eu quero começar com pessoas cegas e com baixa visão então você começa mas caminha caminha para outros caminha para diversificar mais eu acho que esse é um caminho bom e pode ter muita chance de dar certo e o diálogo também é o é o principal motor disso tudo aí é a Camila tem uma continuidade aqui na resposta na perguntinha dela a gente tem um pouquinho de tempo ainda deixa eu só olhar aqui direitinho o que ela colocou ela está dizendo aqui que ela é de São Paulo mas que vai ser um prazer te conhecer num momento propício ela está aqui dizendo e ah sim com certeza e ela eu espero estar aí na inauguração do Museu do Ipiranga eu espero estar aí em 2022 nós temos que combinar encontrarmos todos todos e todas e todos que se sintam atraídos aqui a gente pode ir juntando todas essas lives que a gente está fazendo e fazer um momento especial de conversa mas Leonardo eu queria aproveitar esse minutinho ainda se a gente não for se o tempo na hora que o tempo avisar que não tem mais tempo a gente ia começando a se despedir dizendo que você está indo para um novo desafio do Museu da Vida e aí assim dentro de um processo novo e dessas aproximações que acabam fazendo a experiência vai se alargando então o que você acha olha aqui não quero te colocar em uma saia justa como diria mas assim o que você acha que você vai levar da sua experiência que você teve no Museu Nacional no Histórico Nacional para os colegas lá que tem uma equipe eu sei que também maravilhosa que atua muito tempo a favor da inclusão então o que você acha que você vai certamente é uma troca mas estou pensando assim o que você está pensando em levá-la na bagagem para eles sei que você já fez um trabalho com eles também mas queria te ouvir a gente já trabalhou a gente já trabalhou em projetos pontuais em questões pontuais eu levo o que eu aprendi nessas leituras nesses diálogos nesses eventos muita coisa eles já tem também porque já estão pesquisando e trabalhando nesse tema há alguns anos então outras pessoas eu quero levar outras pessoas com deficiência para esses espaços eu vou ficar feliz quando eu souber que em São Paulo tem Belo Horizonte Brasília Recife na Bahia pessoas com deficiência que a gente um dia possa fazer um encontro olha eu viajando aqui na maionese um encontro de educadores com deficiência em museus do Brasil ou da América do Sul ou do mundo eu acho que a gente pode chegar e a gente deve chegar e a gente vai chegar nesse momento então essa é a esperança que eu tenho queria agradecer mais uma vez o convite e a presença de todo mundo que teve aí que contribuiu ou que ouviu e que a gente se encontre aí nas lives nos eventos e se Deus quiser na inauguração de vocês em 2022 sim então eu também quero agradecer você ter aceito o convite viu Leonardo foi um prazer tem sido um prazer a gente costurou um pouquinho antes tem sido um prazer tenho aprendido muito várias pessoas aqui se manifestaram nas perguntas agradecendo dizendo que foi oportuno te parabenizando dizendo que a tua contribuição foi efetiva para as reflexões dessas pessoas não dá para nomear um a um mas também queria agradecer em nome do museu dizer então que a gente tem em vista e promover outros encontros para continuar discutindo a questão da acessibilidade e inclusão uma das pessoas inclusive destacou esse aspecto falar de acessibilidade e falar também de inclusão dos diferentes aspectos do que é incluir de fato então a tua experiência que soma com certeza fica aí a ideia ainda a gente pensar um encontro de educadores esse gostei aqui da ideia que você trouxe e aí queria agradecer a quem ficou quem ficou aqui conosco o tempo todo acompanhando vai ficar gravado a gente vai disponibilizar depois essa gravação para quem não pôde várias pessoas me sinalizaram inclusive o horário bem naquele dia não dá certo então a gente vai disponibilizar certamente e o que eu posso dizer é que se as pessoas se interessaram e querem estabelecer contatos a gente pode ser intermediadores do com o museu e o Leonardo a gente passa o e-mail o contato o que ele autorizar a gente disponibilizar vocês perguntem aqui usem as redes do museu para perguntar a gente faz essa ponte entre a pessoa e o Leonardo porque ele foi muito prestativo desde o primeiro momento que eu procurei e tem sido muito gostoso então eu queria agradecer esse tempo você tem mais alguma coisinha para falar agradecer a Marisa que ficou esse tempo todo aqui com a gente e Marisa tomara que eu não tenha te atrapalhado muito aí Marisa falando que não não atrapalhou não foi ótimo foi ótimo muito bom então você quer dar um outro tchau a mais Leonardo ou podemos encerrando aqui podemos encerrar mais uma vez agradecendo a todo mundo e esperando que a gente se encontre presencialmente depois do fim dessa coisa toda que está acontecendo com certeza para a gente chegar o dia que a gente vai poder se abraçar de novo tocar com certeza com certeza acho que todos nós temos saudades que se cuidem todos obrigada a oportunidade do museu também que abriu esse espaço para a gente o museu de novo agradeço também a Fundação Banco do Brasil que também tem ajudado a gente a pensar nessa questão da acessibilidade de uma maneira sistemática Marisa está aqui também conosco e que a gente possa ter outros encontros eu também deixo o contato do museu se quiserem um contato aqui com o educativo a Isabela está em licença maternidade que é a outra educadora do museu a gente tem uma equipe que tem nos assessorado de assistentes de educação uma equipe muito potente muito comprometida e quero agradecê-los agradecê-las que tem feito parte dessa equipe não vou nomear todo mundo aqui para não tomar tempo mas sintam agradecidos eles vieram via memória web e a gente tem essas parcerias são muito proveitosas então agradeço aí esse tempo que vocês tiveram conosco um abraço a todas bom final de semana bom dia das mães bom dia das mães das pais enfim de todas as que cuidam que dividem o seu amor com as crianças e não crianças enfim com todos de alguma forma a gente é pai e mãe de algum jeito não é mesmo um abraço um abraço gente tudo de bom e não é mesmo Obrigado.